Durante muito tempo eu fiz atendimentos presenciais, onde eu ia na casa dos donos, dos tutores, dos clientes, pais ou mães aí, como vocês que estão me vendo e me ouvindo. Se chama, sei lá o nome de vocês, como que vocês se titulam aí. E durante essas minhas idas, acontecia uma das coisas que eu não gostava. Ah, faz isso pra mim, ah, faz aquilo pra mim, ah, leva a passear, ah, não sei o que, ah, não sei o que lá, ah, não sei o que lá. Isso era uma coisa que me incomodava muito, né, porque eu acabava me sentindo praticamente dono do cachorro dela, dono, tutor, né. Dono, né, sei lá. Eu só não pagava, né, eu ganhava pra fazer algo que quem não deveria fazer era ela. Eu não gostava nem um pouco disso, né, e essa foi uma das situações e uma das formas, e uma das coisas que me fez mudar, né, e migrar totalmente pro online. Então hoje eu faço somente atendimentos online e dou mentorias e consultorias. Por que que eu decidi, real, fazer essa mudança? Ao invés de ensinar as pessoas pescarem, eu tava pescando por elas. Isso não tava sendo bom nem pra elas e nem pro cachorro delas, tá. E quando eu falo, ah, ao invés de ensinar as pessoas pescarem. Gente, quando eu, hoje, né, fazendo o que eu faço, eu ensino você a pescar, você aprende, quando você aprende a pescar, você pode pescar em outros lugares. E não somente naquele rio, naquele riacho, naquele local. E o que isso quer dizer quando a gente fala de adestramento de comportamento? Se eu vou lá na sua casa e faço pra você, é muito cômodo. Você fala, pô, fez, tá feito, então não precisa fazer mais nada. Certo? Só que não. Você vai sempre ficar na dependência de alguém levar esse peixe pra você, de alguém resolver esse problema pra você. Quando a gente vai falar de cachorro, de alguém resolver os comportamentos inadequados, de alguém treinar, de alguém passear, de alguém isso, de alguém aquilo. De alguém estar fazendo o que deveria ser responsabilidade sua. Foi aí que eu entendi o jogo. Foi aí que eu entendi que não adianta ter um serviço de qualidade. Serviço de qualidade é commodity. O que é commodity? É uma coisa que todo mundo tem que ter. Qualidade todo mundo tem que ter. O meu jogo, a minha forma de apresentação, a minha forma de lidar com vocês, de falar com vocês, de trazer conteúdo pra vocês, é uma forma em que eu ensine vocês, a vocês mesmos, resolverem, educarem, ensinarem, se conectarem, fazerem o que deve ser feito com os clientes de vocês. A partir daí foi que eu resolvi não mais dar o peixe e sim ensinar você a pescar. Quando eu ensino você a pescar, você fica com aquele conhecimento e com aquela técnica e com aquele aprendizado pro resto da sua vida. Ninguém tira mais isso de você. Quando você pegar um novo cão, sei lá, aconteceu alguma coisa que o seu cachorro, ele infelizmente morreu, ou sei lá, você quis pegar dois cães, não sei. Quando você pega um novo cão, você já sabe, fala, ó, eu aprendi isso com o Rafa, eu aprendi isso aqui no Manual do Cão Ideal, eu aprendi isso aqui no Lives Gravadas, eu aprendi isso aqui no Como Resolver. Então, você já passou por aquilo e colocar de novo algo em outro cão vai ser muito mais fácil do que você ter que, de novo, fazer todo o processo. Contrata o adestrador, o adestrador vai na sua casa, cria um vínculo com o adestrador e aí daqui a pouco aquele cachorro é mais do adestrador do que seu. Muitas das coisas que aconteceram comigo foram assim. Sim, eu resolvi não ter mais os cachorros dos outros e somente ter os meus. Hoje, eu só ponho a mão nos meus cães. Foi uma decisão que eu tomei e foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Hoje, além de alunos capacitados que sabem o que devem fazer com os seus cães, eu tenho alunos que sabem ensinar outras pessoas. E que fazem o trabalho de ir na casa dessas pessoas, caso essas pessoas decidam realmente, não, eu não quero fazer, eu quero terceirizar. Porque tem gente que quer terceirizar. Mas a grande maioria dos meus alunos, ou na verdade a maioria, ou todos os meus alunos, entendem que não é só isso. Que não entram, entendem e não entram aqui só por uma qualidade, eu quero uma qualidade. Não, eles entram aqui em busca de uma coisa que eles vão ter para o resto da vida. O seu conhecimento que você adquiriu, que você pode passar para outros cães, isso ninguém mais tira de você. Beleza? Então, a dica de hoje é essa. Ao invés de você querer alguém que pesque para você e que traga o peixe na mesa... Não! E eu não sou esse cara, eu sou o cara que eu vou trazer para você as técnicas, as novas formas de pescaria, como você vai pescar mais, como você vai pegar o melhor peixe, o maior peixe. Eu vou te dar essas técnicas. Mas aí você vai ter que sentar lá, colocar sua varinha, colocar a isquinha lá, o petisquinho do peixe, o petisco. Até o peixe precisa de petisco. E aí você vai lá, erogou, teve paciência, fisgou e capturou o peixe. Para você que está me assistindo aqui, não perde a chance, clica no botão, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe o seu comentário aqui, faz a sua pergunta. Caso você tenha alguma pergunta, faça a sua pergunta aqui agora e é isso.